Oi Edeilson, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, a Operação Hunters foi para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão de adolescentes aqui em Caruaru e também em Garanhuns. No total, quatro pessoas foram presas, dois menores e dois adultos, entre eles um ex-policial. Vou conversar agora com o delegado Márcio Jorge. Então, dois adolescentes foram apreendidos e dois adultos foram presos. Entre eles, um ex-policial. O que é esse policial? Qual o crime que ele cometeu? Boa tarde. Boa tarde. Esse ex-policial, na verdade, já estava preso, estava em prisão temporária. E a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva e foi dado cumprimento na manhã de hoje. E ontem foi cumprido um mandado de prisão preventiva de um maior, que praticou uma tentativa de homicídio no dia 4 de maio, e também dois mandados de busca e apreensão de adolescentes frator. Todos eles relacionados a crimes violentos, letais e intencionais. Então, menos quatro elementos soltos à rua para não matar, não cometer esses crimes. Exatamente. O maior foi preso, foi caminhado para o presídio. O ex-policial militar já estava em prisão temporária, agora está preso preventivamente. E os dois adolescentes foram caminhados para a FUNASE. Ok. Muito obrigado, doutor. Então, essa foi a resolução dessa Operação Hunters, que foi feita aqui em Caruaru e em Garanhuns. Adeus.